VD, à vontade. Vamos dar agora. Vou falar só umas, só umas palavras. Oiêêêêê! Primeira mensagem, primeira mensagem. Ladies and gentlemen! Beija, beija, beija! Só umas palavras. Eu vou narrar igual. Nosso querido. Simulo isso. Simulo isso. Ele preparou, apontou a bola. Vai virou, olho no lance. É! 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 Olha pra mim! Olha pra mim, sobrinho da puta! VD não dá. VD! Vitor! VD! 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 VODE! VD! 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 Abra esse olho! Eu quero você olhando pra mim! Vai ser tapa? Vai! Olho no lance. Aê, provocou! Aêêêêê! Ai meu Deus do céu! Leve, leve, leve! Boa! Desfiarem, tô desfiarem! Desfiarem, papai! Segura do outro lado. Vai! Vai! Vai, tá rapaz! Tchau, 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 tchau. Tchau.